Dizer pelo menos adeus Que fez sofrer tudo assim O coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida Que foi embora, mas que vai faltar Pedindo pro seu coração o seu lugar Que bem na lua meu coração não é mais seu Mesmo que fosse nunca mais seria seu Ou se esconde que só fez que estava frio Eu achei um conventor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Eu achei um conventor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus Que fez sofrer tudo assim O coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida Que foi embora, mas que vai faltar E que vem na lua meu coração o seu lugar Que vem na lua meu coração não é mais seu Mesmo que fosse nunca mais seria seu Ou se esconde que só fez que estava frio Eu achei um conventor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Eu achei um conventor